Ela ficou famosa por mandar todo mundo se lascar em A Grande Conquistador. Avisou que tem muitos princípios. Só não mandou se lascar Raquel Gerazade, o Bispo Edir Macedo e quem sabe Carelli, que vai convidá-la pra fazenda. E aí, Anacá? Maravilhosa. Quem você mandaria se lascar em A Grande Conquista? Será que tem alguém especial? Então, quem eu mandaria se lascar, sem dúvidas, é Vivi Fernandes, Cadu, Lara e Vanessa. Beijo e vai se lascar. E o que dizer pras pessoas que não gostam da mulher gordinha? Pode ou não pode? Você mandaria se lascar ou diria que eram princípios? Então, quem não gosta da mulher gordinha, de nós, mulheres que somos gostosas pra caramba, com nosso corpo real, só tem a perder. Então, vai se lascar e gordofobia aqui não, jamais, viu? Anacá, é uma menina da TV, do rádio, influenciadora. Quem será você daqui a um, dois, três anos? Eu vou ser uma pessoa rica e milionária, famosíssima, que vai ganhar algum reality, hein? Anota isso daí. Eu sou rica! Vamos brincar de TV? Sim, vamos brincar de TV. Quem você mandaria se lascar ou quem você diz que tem princípios? Vamos lá, se lascar ou tem princípios? Rodrigo Faro. Rodrigo Faro não me convidou pra participar do programa dele, né? Mas tudo bem, Rodrigo, tô esperando a oportunidade e o convite, tá? Então, tem princípio. Raul Gil. Raul Gil, vovô Raul. Com certeza, tem princípio. Ai, queria muito conhecer ele, inclusive. Beijo. Maísa Silva. O amorzinho, com certeza, tem princípios. Maravilhosa. Vivi Fernandes. Vivi Fernandes. Ela que veio me atacar, sem ao menos me conhecer, me ameaçou, usou uma frase gordofóbica comigo. Enfim, não tem o que fazer da vida dela, né? Então, um beijo e vai se lascar e vai... Começa a cuidar da sua vida. Bernardo Lambrou. Vai se lascar. Brincadeira. Amo muito meu irmão do coração. É isso. Então, o Bernardo tem princípios, sem dúvida. Ana Maria Braga. Ana Maria Braga. Maravilhosa. Tem princípios. Por que não? Silvio Santos. Cici. Ei, Cici. Silvio Santos é um ícone, né? Não tenho o que falar dele. Ele tem mais do que princípios. Silvio Santos, assim, maravilhoso. Me leva pra CVT, Cici. Olha eu aqui. O que você não conseguiu mostrar em A Grande Conquista 2 e poderia mostrar em outro reality? Então, Rai, a parte que não foi mostrada na Grande Conquista foi praticamente tudo. Mostraram mais a parte da Ana K. sincera, que fala na cara e que não leva desaforo pra casa. Que foi o que deu tempo de mostrar ali no programa, né? Mas a parte da Ana leal, a Ana amorosa, a Ana engraçada, autêntica, inimiga do fim, que é brincalhona, que defende os seus amigos, que não aguenta injustiça. Essa parte não mostrou, né? Então, quem sabe, em um próximo reality, eu tenha a oportunidade de mostrar pro Brasil essa parte da Ana K. que, com certeza, iria conquistar o coração de muitos brasileiros e ia tirar isso de que eu sou somente sincera, que fala na cara. Não. Por trás disso, eu também sou muito amorosa e brincalhona. BBB ou A Fazenda? Então, entre BBB e A Fazenda, eu escolho os dois. É, essa pergunta eu vou sabonetar legal. Escolho os dois, porque eu seria ou fogo no pleno ou fogo no parquinho. Globo, SBT, Record ou a internet? Onde você é mais feliz? Qualquer emissora que me der a oportunidade de mostrar a minha autenticidade, o meu talento, de ser verdadeira, criativa, eu vou ser feliz. Mas, por enquanto, eu estou sendo feliz é na internet mesmo. Sertanejo? Samba? Pagode? Forró? O que é que faz a Ana K feliz? Então, Rai, eu sou eclética. Qualquer música, eu danço e mostro o meu borogodó. Eu sou inimiga do fim. Quem você não mandaria se lascar e você levaria pra casa? Então, as pessoas que eu levo pra minha vida são as pessoas do bem, né? Fran Sabino, Nelma Carolina, João, Ratinho, o Azenclé, Nemo, Théo Black, Breno, Marcel, Ricardo Polegar, Anny, Ana Paula, Sibeli e o Felipe Vila. São essas pessoas que eu levo pra minha vida. Só um beijão pra você e obrigado. Até a próxima. Um beijo e vai se lascar. Tchau, tchau, tchau.